E aí, pai, tá bem? E aí, eu tô te esperando, caramba. Baixa? Bora. Só novinho, pai. É, tu vai ficar ropa pra gente. E aí, tu mora perto aqui, pai? Tava com saudade de tudo. 320 quilômetros, caramba. Tá bem. Rapidão. É. Tá bonito. Vai pro rolê, qual foi? Não, eu já ando bonito. E aí, gostou da mansão? Top, pô. Vamos treinar amanhã, pai? Vamos fazer um rolê também. Tem alguma loucura pra gente? Tem tudo, pai. Tem uns pré-trelhos. Pá, pá. É ali, pai, ó. Cachaça, caranguejo. Com pré-treino, amanhã vai ser a gente. Hoje, pai, que é amanhã. Hoje nós vamos testar o tour. É? É. Você conhece o Bruno já, pai? Sim, conheci. Ah, conheceu o Tano? É o Puro. É o Puro, né? É. E acompanhava ele já, né? Deixa eu ir lá, Nani. Olha a parada aí, irmão. Deixa eu dormir, não, mano? O Bruno já falei igual de tu, pai, hoje? É, eu tô igual de ti, pô. Mas também, porque é. Olha, pra eu gostar mais de ti, convenço a reajar pra lá ficar com ele. Dormir comigo hoje, é isso. Aí é frio. Não é frio, não dá, mano. Tem que pagar o... Você nem comprou o... A piloto do seguinte, vamos ver. Um piloto do seguinte. Peguei um comidinho, mas... Comidinho não. Como é que você sabe? Aham. Fio nada. Hein, pai? Pra que que se esqueira aqui? Eu não. Hã? Não. Tava isso. Como é que tava? Vai aparecer aqui do nada. Vamos escrever. Hein, macho? Que? Olha a frio, hein, pai. O dia foi bom hoje, hein? Curtiu, pai? Pô, bom demais. Comeu? Comemos bem. Paisagem boa. Graças a Deus. A caçovaqueira suja, hein, parceiro? Vamos... Vamos embora. Já, já. Isso é dos odorantes que eu passei. Hein, pai? Curtiu a vista aí no mar ou o ventão? Tô, né, pai? Só ver esse marzão assim, né? Aproveitar o momento, pai. Só ver a segurança. Só ver a segurança. Você viu que nós temos segurança agora? Sim. Tamo junto, pai. Tá ligeiro aí, pai? Mais rápido que eu foguei. Passou um cometa. Aí, perdi. Aí, matou com segurança. Eu quero segurar ele. Vou falar uma coisa pra vocês. Tem novidade. Coisa boa? Coisa boa. Vixe. Ih, pai, tu tem cara de... Falaram que você parece o Brizola, mano. Vixe. Já falaram isso pra tu? Já, eu me desculpe. Não, eu pareço uma princesa. Não me descomentar, mas é um Brizola. Não, o Brizola é MC Brizola. Por quê? Você falou isso, todo mundo agora fica fora dessa merda. Mas agora é o Brizola é gato, então tá tudo certo. Só a versão feminina do Brizola. Não, outra coisa também. Você parece uma cobra, mano. Uma cobra. Uma guerra preta. Venenosa. Aquela mesmo, chega e escorre. Aquela que sobe dentro do tambor assim, ó. Tem que ter cuidado. Ó o biquinho dela. Não, deixa eu te falar a novidade. Tá. Vixe. Ela tá falando com uma amiga minha. E eu chamei ela pra vir pra cá. Você me avisou agora? Amiga. Tá vindo já. Tá vindo pra cá. É sério? Sério. É gata, bonita, feia? É gata. Ela parece comigo assim, mais ou menos. É isso, então? E aí, pai? É gata, bonita. Vocês estão indo onde, pai? É o que? Você vem minha amiga. Eu te disse que ela é minha. Caralho, vem mesmo. E aí, Bu, faz isso não, E aí, Bu. Abraçando a menina. Chega aí, pai. Chega aí, pai. Até o chapéu caiu. Olha que pariu. Que pariu. Ela gosta do meu nome. Como é teu nome, Chiquinha? É E aí, Bu. É Coruja, seu nome é isso? Corujinha. Corujinha. E o pior que eu nem durmo. Eu sou dos pau também, Bo. Aquele é o Pacheco. Beleza? Chega aí, gato. Deixa eu te conhecer. O Ibu travou. O que foi, pai? Não parece comigo. Cara, esse cara vai de manhã, né? Eu não gosto. Olha, não dá essa cara pra ele. Olha, é doido. Olha, o Ibu já parece. Não parece? Não entra aí, pô. Não parece? Não parece? Não parece? Olha só. São primas, não são? Sim. Parece, né? Cabelão, zói meio de japa. Ei, mano. Uma pergunta na íntegra aí, pai. O que você acha da nossa amiga aí? O que você acha da minha prima? A mansão tá pesada, hein, pai. Tá, não? É bonito. Aprovada? Tá. E o projeto que vai rolar aí? Ei, pai, quando o cara tem um relacionamento, é só... É só é, né? É, legal. Mas a mãozinha é bonita, a mãozinha é bonita. É empolgante, pô. É. É já, é já, comandestina, né? Vamos ver se o muralha tá pronto, pai. Faz uma dose pra ele aqui. Eita. Pode fazer não, tem que virar logo, pai. Não, não, virar não. É, é. Eu sou evangélico também. Eu também sou. Pega aí, pô. Põe uma dose pra ele aí. Mas a questão é, gato. Coruja? Dá onde que vem? Corujinha. Cara, tem um olhar de bandida da porra, hein? Tá, se é coruja? Tô igual o cremoso. É igual a piscina de balé. É que você tá em bala. Quê? Por que você tá em bala. Para de falar isso pra menina, pô. Fala o quê? Fala aqui, Ana, senta aí. Fala no ouvido dela. É, é. É. Eu não sei o que eu sei o que é coruja, pô. Eu entendo que é coruja, tá muito. Caralho, eu sei o que vai dar. O grupo, o camarada, você e ela. Caralho, tem um cheipão da porra, hein? Dá pra dar a volta, gata? Tô sem treinar, mas eu quero voltar agora. Tô na nordestina. Hã? Tô na nordestina. Sim. Vem, pai, chega aí. Não, não. Não, pai, vem cá, vem cá. Pega de volta, pega de volta. Você fez errado, porra. Ele quer matar o irmão dele. É, vem cá, vem cá. Não, por favor, tu puxou, irmão. Pai, quem vai dar o gorô? Olha ela, pai. Pra dar pra ele? É, porra. Vem cá, irmão. Caraca, dá uma voltinha, gata? Sem treinar? Sim. Meu Deus. Só só bate o alto. Sem treinar? Já reja. Sem treinar? Já, quando eu já passando, nada. Sabe dançar funk? Eu? É. Bota aí a música aqui. Meu Deus, vai matar um. Vai matar o Murara, vai. Tô com uma amarrada, ó. Alguém lembrou como é que ele já pegou o bióculo, não vejo nada, tá? Você tá vendo nada? É bom, né, Deus? É bom, eu gosto. É bom, eu vou roubar o... Cadê uma dose? Murara. Pra ele. Pra tua, próximo. Vem cá, pai. A dose nossa é assim, tá? Chega aí, pai. Dá pra comer. Quantas doses você acha que o menino merece? Ai, meu Deus. Eu tô tomando minha garrafa de vinho. Não é nada, pai. Vou comemorar a minha chegada aqui. Calma. Um pouquinho, um pouquinho. Vai comemorar a chegada dela agora. Ela chega e os outros comemoram. Exato. Não, aqui é muito pouco, gata. Aqui... Põe até o caranguejo, até o caranguejo. Aí, aí. Agora, pra... As boas-vindas ao nosso muralha que veio lá de Pernambuco. Tá pernambucano, pai? Sou bravo, viu? É doido. Não parece. Mas eu sou bravo. Hein, pai? Você é bravo? Vamos? Eu sou bravo agora. Muralha, quer usar isso aqui pra você poder dormir? Sem calçadinhos? É isso aqui, cara. É exclusivo. Eita, pai. Aí, pai, tu sabe que vai dar beó isso aqui. Tem que virar. Eu vou virar. Eu vou virar, mas ela vai virar dobrada, não vai? Ei. Ah. Porque ela tá molindo ou então? Eu tô bem, calma. Eu tô chorando demais. É doido de estilo? Não, pera aí. Essa daqui... Vai pra você corno, que tá me vendo aí no canal do Peguro. Você corno, isso aqui é pra nós, viu? Só é o que é curioso. Quem tô... Só é o que é curioso? Só é o que é curioso. Se sentar, cai. Ah, mas eu acho que tu tem que virar uma também, né? Eu? É. Quem procurar? Se sentar, você cai. Medusa, aí bota eu, bota filhas, né? Você é nordestino? Sim. Nordestino bebe. 10 anos sem tomar pinga, viu? É que... 10 anos sem tomar pinga, viu?